King Kong, DJ branco, Pongo Love, o que? O que? Basque New Wanting Abate Kibati Nasiti, DJ King, DJ, Pongo vanc sumo, Pongo Love no bideir Edendam� o telo lima, Ti faço magaliloe하게 Essa dica grande bota Tibo, o qui temele Ez na tukate na ô Ngiba, ne sertana baterê Grande bota, aqui te botta Xena o Maia, granda bota Granda bota, aqui tem bota Xena o Maia, granda bota